Este é o equipamento multifuncional adquirido e alocado ao setor de saneamento urbano no Conselho Municipal da cidade de Coamba, no Niassa. Equipamento novinho em folha, como se costuma dizer na gíria. É composto por trator agrícola, reboque ou atrelado com tanque cisterna com capacidade de 10 mililitros, motobomba e respectivos acessórios. Foi entregue ao Conselho Municipal de Coamba pelo Diretor Regional África Austral da WaterAid da Austrália, o malauiano Robert Kampala, ao abrigo do projeto de água saneamento em Coamba. Como a WaterAid, nós estamos satisfeitos e orgulhosos de fazer a entrega desta máquina ao município de Coamba. Esperamos que esta máquina venha a apoiar os munícipes de Coamba na melhoria da saúde e as condições de vida dos munícipes e garantindo que o município faça a boa gestão. Este equipamento multifuncional acaba de reforçar as capacidades do Conselho Municipal de Coamba para intervir em ações de saneamento do meio, sobretudo a remoção de lamas fecais na urba. Na verdade, nunca tivemos um instrumento como este para fazer a remoção de lamas fecais. A partir de já, poderemos iniciar a intervir na área de remoção de lamas fecais, fazer a remoção de resíduos sólidos e líquidos, no sentido de assegurarmos o saneamento da nossa cidade. As autoridades comunitárias do município da cidade de Coamba, Nuneza, congratulam o apoio da Otareide da Austrália à idealidade local no projeto de água, saneamento e higiene. O trator vai nos ajudar a recolher do resíduo sólido em Coamba. Significa mais força para o Conselho Municipal. O trator acrícola, o reboque, o tanque cisterna, a motobomba e os respectivos acessórios custaram 2 milhões de meticais à Otareide da Austrália em Moçambique.